João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu os sete cachiçais de ouro E em meio aos sete cachiçais Um semelhante ao filho do homem Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu veja João viu E não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparadas para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Quem venceu João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Escuta isso Não era um sonho Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz O que o Espírito diz sendo preparada quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando se prepare pra que tu veja João V Amém